Deputada Gleice Hoffmann se ferrou no Tribunal Superior Eleitoral. Mas antes, se você não é inscrito no canal e quer te convidar para se inscrever, ativar o sino das notificações, curtir e vamos compartilhar essa notícia. Após o eleitor do ex-presidiário Lula, Benedito Cardoso dos Santos, ter sido morto na semana passada, a presidente do PT, Gleice Hoffmann, para tirar proveito do caso, fez uma publicação leviana em sua rede social, dizendo que o presidente Jair Bolsonaro foi o mandante do assassinato. Então, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Paulo de Tarso Sanseverino, determinou a exclusão imediata da absurda postagem. A decisão do ministro foi dada a pedido da campanha do presidente Jair Bolsonaro. Abre aspas, observa que a representante logrou demonstrar de forma suficientemente satisfatória que a manifestação impugnada é, em tese, capaz de conspurcar a honra do candidato Jair Bolsonaro, porquanto o associa ou responsabiliza como mandante ao crime de assassinato, diz um trecho da decisão de Sanseverino. Então, pessoal, deu ruim para a lacradora Gleice Hoffmann. Deixem o seu comentário sobre esse assunto, se inscrevam no canal, curte e compartilhem.